Eu quero lhe falar Eu não sei se apaga a luz Não deixo começar E deixe, 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 deixe E tá aqui, eu vou apagar Nesse peso do mundo, você tá Aí que é que tô pra realizar Sonhar com esse amor E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu Eu fui e eu, e eu, e eu, e eu Perco o meu tempo pra me convencer E não confiou Me cortou medo do dia amanhecer E eu quero amar você Eu quero amar, eu quero amar você E eu, e eu, e eu Você, e eu, e eu, e eu, e eu Não confiou Com o meu tempo pra me convencer E eu, e eu, e eu, e eu Ficou comer nos dias amanhecer E eu, e eu, e eu, e eu Eu quero amar você Vamos lá, Luquete, de quem você é, ti é Eu sou o sonjante do chão Vamos lá, Luquete, de quem você é, ti é Eu sou o sonjante do chão Se você é chicleteiro, eu te abençoar Se você não é, eu te abençoar E se você é chicleteiro, eu te abençoar Se você não é, eu te abençoar Deixa a gente voa, bate coração Bate boa a boca, canta aí, São Marião Faça a coisa certa, faça o carnaval Se você é chicleteiro, eu te abençoar Se você não é, eu te abençoar Se você é chicleteiro, eu te abençoar Se você é chicleteiro, eu te abençoar Se você é chicleteiro, eu te abençoar